Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, dá aquele like, dá aquele joinha, entendeu? Podendo se inscrever no canal, vai ser muito importante, venho mais uma vez aí com o vídeo, eu fiz a instalação do rádio, que eu comentei aí no primeiro vídeo, né, sobre esse rádio aí, eu instalei o rádio aqui, comprei a moldura, instalei o rádio direitinho, fiz a pintura aqui do painel, mas só que tinha um problema, tinha o microfone do rádio, esse microfone eu estava sem local pra instalar, eu tentei instalar aqui de baixo, só que no fixo aqui, se eu colar vai ficar feio, se eu passar essa fiação aqui por trás, pra colocar aqui, esse abre e fecha aqui do quebra sol, vai ficar estranho, eu não ia ficar bem, entendeu? Aí eu resolvi fazer a instalação dele aqui, eu vi os botões aqui, eu falei, não, vou tentar fazer aqui, eu encontrei um tubinho na medida certa, e fiz aqui o corte, mostrando pra vocês, ó, como ficou certinho, entendeu? Olha como que ele ficou fixado direitinho, coloquei essas pecinhas aí, né, com a colinha super bonde, entendeu? Aí ficou show de bola, mostrando pra vocês como que é feito isso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tirei esse, primeiramente, você retira o rádio, né, retira o microfone que fica, você coloca atrás do rádio ali, no encaixezinho dele, né, aí você vem aqui, ó, com o dedo por trás, ó, você retira esse botão, ó, ele é lisinho por trás, né, aí eu vou mostrar pra vocês como que foi feito, tá? Aí daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, daqui a pouquinho eu volto com o vídeo. Fala aí, galera, voltando com o vídeo aí, mostrando pra vocês como que foi feita o furo, foi feito o furo. O que que eu fiz? Ah, não comprei broca, ah, não comprei nada pra fazer isso aqui não, eu mesmo fiz em casa, entendeu? Eu tinha um tubinho de metal, isso aqui foi quando eu esquentei ele, aí ele sujou com um plástico, né, aqui, ó, ficou certinho o furo. O que que houve? Eu peguei mais ou menos um tubo na medida disso aqui, só que o tubo que eu peguei, ele é mais fino um pouquinho, é mais fino um pouquinho do que aquilo ali. O que que eu fiz? Eu esquentei a ponta do tubo no fogo, no fogão, entendeu? Esquentei, mirei o meio certinho e furei. Esquentei e furei, beleza. O furo ficou quase na medida, quase na medida. Aí eu peguei a faca, vim devagarzinho acertando aqui, ou uma tesoura. Você pode pegar a tesoura fechada e ir rodando ela aqui devagarzinho e vendo a medida certinha que você que deseja, né? Aí eu coloquei ele, ó, como que ele ficou? Vou mostrar pra vocês aqui, né, pra firmar aqui a câmera, pra vocês verem como ficou certinho. Olha lá, ó, como ficou. Entendeu? Aí, não tem erro. Você vai fazendo devagarzinho, com jeito. Aí, o que que eu fiz depois? Eu peguei umas pecinhas, eu tinha na minha caixa, que tem na caixa de ferramenta, né? Umas pecinhas de plástico. Deixa eu pôr em rodinha de plástico, ó, mais ou menos na medida aqui. Aí eu coloquei uma de um lado, outra do outro e pontiei com cola super bonder. Cola rápida, né, que eles falam. Entendeu? Aí peguei também a ponta da faca e dei uns pinguinhos lá por dentro, ó. Tá vendo brilhando lá atrás? Lá é a cola, ó. E consegui fixar ele direitinho. Olha como ficou. É melhor do que você ficar prendendo no painel do carro, ou você colhe em algum outro lugar e não goste, entendeu? Aqui, pelo menos, fica um acabamento legal. Olha lá, ó. Você não vai ficar molhando o painel do carro pra entrar água nisso. Entendeu? O silicone que você passar não vai atrapalhar em nada. Valeu, galera? É uma dica minha. Valeu? Eu já vi os outros fazerem isso aqui, ah, com no milímetro, né, tirando medidas. Mas não precisa disso tudo, não. Valeu, galera? Aí, ó. Fácil e prático. Valeu? É uma dica aí. Aí, agora, só enrolar a fiação, né? Deixar enroladinho direitinho e deixar a ponta aqui pra colocar lá. Daqui a pouco eu volto aí com ele no local. Valeu, galera? Já, já eu volto. Um abraço, hein? Fala aí, galera. Dando continuidade ao vídeo aí, mostrando pra vocês, ó. Aí, eu fiz aqui, ó. Enrolei direitinho. Aqui o fio, né? Que é bastante fio. Prendi com fita isolante. Entendeu? Dos dois lados aqui. Aí, você quando vai passar ele, você pega aqui, ó. Amassa eles assim, ó. Passa tranquilo aqui. Colocou do lado de lá. Você vem na posição correta do encaixe, né? Que essa parte mais alta aqui do botão é pra baixo. Onde que vai afinando é pra cima. Você vem aí e você coloca onde que eu quis fixar. É na primeira aqui. Mas se você quiser colocar aqui na segunda ou aqui nas últimas, aí a escolha é sua, entendeu? Coloquei aqui, ó, na primeira. Ó. Fixado. Entendeu? Você vem aqui. Fiação enrolada direitinha. Me encaixa aqui. Você encaixa atrás do rádio. A rádio se encontra aqui, ó. Deixa eu ver vocês. Ele encaixa aqui, porque aqui, ó. Que atrás é um... Microfone. Que encaixa aqui, ó. Que atrás é a de cima. Porque o... Em cima é pequenininho. Embaixo é o maior. Embaixo é pra controle de volante. Entendeu? Controle do carro que tem controle no volante. Esse aqui não tem. Então, eu vou colocar no de cima. Que é pequenininho. Valeu, galera? Daqui a pouco, com rádio no local, eu vou mostrar pra vocês com ele montado. Valeu? Já, já eu volto. Fala aí, galera. Beleza? Mostrando pra vocês aí, finalizando o vídeo. Entendeu? Mostrando aí. Liguei o rádio aí, entendeu? Radinho, show de bola. Vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho. Entendeu? Dá aquele joinha. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante para o canal. Valeu, galera. Um forte abraço aí do seu amigo, Carlos Maggioli. Tamo junto, galera. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.